O Arco da Lapa Mas assim tá bom Lua marota, minguado carinho Gota por gota, magoado meu vinho Dia faz dia, rei sol passarinho Noite mãe preta, o amor já fez ninho Nos Estados de Espíritos Unidos, Estados Unidos no meu lar Nos Estados de Espíritos Unidos, Estados Unidos no meu lar O Arco da Lapa O Arco da Velha O Arco daquela flecha Que flechou meu coração Tá porque já tá lá Sem o nenhum porém Se não, não sei bem por que não Mas assim tá bom Lua marota, minguado carinho Gota por gota, magoado meu vinho Dia faz dia, rei sol passarinho Noite mãe preta, o amor já fez ninho Nos Estados de Espíritos Unidos, Estados Unidos no meu lar Nos Estados de Espíritos Unidos, Estados Unidos do meu lar